Olá, começa agora o Redação TV Campus. As principais notícias da Universidade Federal de Santa Maria você confere aqui. O CETISME, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, prepara a terceira edição do Café Literário Proeja. O evento está programado para a próxima quarta-feira, dia 24, às 7h15 da noite, no Auditório do CETISME. No Café, os alunos do segundo ano de Eletromecânica Proeja vão apresentar as resenhas que produziram a partir da leitura de obras literárias. Os textos serão publicados em um caderno de resenhas, que vai ser distribuído aos participantes. Você ainda pode participar do Troca Troca do Saber. A ideia é entregar um livro na coordenação do Proeja, que fica na sala 141 do CETISME, até o dia 22, para ser trocado por outro no dia do Café Literário. O Darth Vader, Legião do Bem, é um projeto que leva a alegria para crianças com câncer que estão hospitalizadas. No dia 15 de setembro, o projeto comemorou um ano de atividades. Inspirados pelos estadunidenses que visitam os hospitais vestidos de super-heróis, os voluntários da Legião do Bem se vestem de personagens da saga Star Wars, para levar alegria às crianças que estão internadas fazendo tratamento hemato-oncológico. Entrei em contato com o pessoal da Disney e comecei a formatar uma ideia da possibilidade de fazer os cosplays autorizados pelas Disney, levando aqui nos hospitais do Rio Grande do Sul. Houve autorização, foi feito um projeto científico, esse projeto de uma psicóloga, a Cátia Barros, que é a nossa psicóloga. Ela elaborou o projeto científico. Eu apresentei esse projeto de imediato aqui para a universidade, para a turma do IC, para a doutora Virginia e o doutor Valdir. E aí foi amplamente aceito a ideia. Isso era dia 15 de setembro do ano passado, agora estamos completando um ano. E esse sucesso absurdo que nasceu a Legião do Bem. A Legião do Bem já atendeu mais de 300 crianças em 37 intervenções hospitalares e centros de apoio à criança com câncer. Caracterizados os personagens do Star Wars, eles interagem com as crianças e doam brinquedos. A Legião participa de diversas campanhas, como as de combate ao câncer, doação de sangue e cabelo para a confecção de perucas. O projeto conta atualmente com 30 voluntários e 7 personagens da saga, que visitam as crianças e doam brinquedos. As doações são realizadas por pessoas e empresas. A saga Star Wars tem um lema, que é um toque muito profundo. A força está com você. E é essa força que nós queremos das crianças. A vontade de viver, a vontade de superar o câncer, a vontade de sair do hospital e começar uma nova vida. Então, por isso que é o nosso sucesso da Legião do Bem, que hoje nós temos 30 entregantes efetivamente no grupo, que trabalham com amor, carinho, respeito e solidariedade. Tanto ao paciente internado, quanto aos seus familiares no aspecto de assistência lista também. Quem incorpora os personagens da saga são os próprios voluntários da Legião. Eles são preparados para o contato com as crianças e suas famílias. O apoio aos familiares é um dos aspectos mais importantes durante o tratamento. Ser Darth Vader se tornou tudo, porque eles te veem assim como um herói. Tanto as crianças como os pais, porque não é só as crianças que adoecem, né? Porque é aquela aflição, né? Então, tu te sente assim num estado muito gratificante. Tu sai dali, é uma sensação de missão cumprida enorme. Tu te sente bem, tu faz bem. E eu amo o trabalho voluntário. Pra mim, significa alegria, porque ver as crianças sorrindo, né? Toda vez que a gente chega, assim, nos lugares, ou mesmo até quando elas se espantam, assim, quando ficam, ai, o que é isso? É muito legal pra gente, sabe? Sei lá, dá uma... A gente se diverte, a gente acaba ficando feliz e vendo elas sorrirem, elas ficando alegres, se divertindo com a nossa presença é muito gratificante. Quando nós enfrentamos, nos deparamos com a situação de um tratamento, passamos por situações muito difíceis, né? E um pouco da alegria que nós perdemos e tristezas, muitas vezes, em preocupações, eles nos trazem novamente, né? Já tive várias oportunidades. No aniversário do meu filho, eles fizeram um presente, fizeram a maior alegria. Maiara lutou contra o câncer dos 14 aos 17 anos. Curada, agora ela é uma voluntária da Legião do Bem. Ah, eu... Significa pra mim, tipo, uma passagem, sabe? Eu quero passar pra elas um pouco do que eu passei aqui. Ah... Passar uma imagem pra elas de que isso aqui vai passar, e que elas têm que lutar por isso. Mais ou menos isso. As crianças brincam com os personagens e encontram no projeto uma forma de esquecer um pouquinho os seus problemas de saúde. Ana, o que tu acha do pessoal da Legião do Bem vir aqui? Legal. Tu acha muito legal e qual que é o teu personagem favorito? A Princesa Leia. Por que que tu gosta tanto da Princesa Leia? Porque ela é legal. E tu acha que é divertido eles virem aqui brincar com você? Sim. E o que tu mais gosta que eles fazem? Que eles convêem com a gente, que eles brinquem. E eles trazem bastante brinquedo? Sim. E tipo de brinquedo que eles trazem? Barbie, desenho... Tu já ganhou brinquedo bastante? Já. Qual que é o teu favorito? Meu favorito do brinquedo é de desenhar. Lembrando que os interessados no curso sobre gêneros textuais, promovido pela Copervis para esclarecer as mudanças na redação do vestibular, têm até amanhã para se inscrever. O curso acontece no dia 26 de setembro. O motivo é a mudança nos critérios de avaliação na redação. O público-alvo são professores de ensino médio e também os professores de pré-vestibulares. O valor do curso é de R$ 25,00. As inscrições devem ser feitas pelo site da Copervis. Em comemoração ao dia 20 de setembro, o restaurante universitário prepara um cardápio especial para amanhã. Nessa sexta-feira nós vamos ter o Cultura Tá Na Mesa, onde será a cultura gaúcha, em comemoração ao dia do gaúcho, que é no dia 20. E nós estamos preparando um cardápio um pouco diferenciado do que tem normalmente no RU. Nós vamos ter feijão campeiro, feijão normal, para quem não gosta do feijão campeiro, arroz branco, arroz com charque, repolho, tomate, a carne vai ser tatuado ao molho, suco de abacaxi e batata doce. Para os vegetarianos, a comida se mantém a mesma, ou a proteína de soja. E nós convidamos todos os usuários, técnicos, alunos, professores, a virem até o restaurante para comemorar conosco essa data tão especial para o Rio Grande do Sul e experimentar um cardápio diferenciado que a gente vai estar oferecendo para vocês. E por conta da Semana do Gaúcho, a editora UFSM está com promoções para os livros referentes ao Rio Grande do Sul. Na compra de um dos livros promocionais, você leva outro igual para apresentear algum amigo ou familiar. A promoção só vale para as compras feitas pelo site da editora. No endereço eletrônico, você pode conferir todos os livros que estão incluídos na promoção. Hoje é dia de conexões na TV Campos. No programa, você vai conhecer a história de uma passagem contada em fotos. Se o primeiro momento remete à dissipação do corpo, a sequência da exposição trabalha a passagem como paisagem. A visão particular do fotógrafo sobre os lugares é então revelada. A beira-mar de Florianópolis, o interior de Minas Gerais, as praias do Rio, as ruas de Paris e até o centro de artes e letras da UFSM. Bom, depois daquele cenário da passagem, a curadoria então foi pensada a partir das paisagens de lugares que o Paulo gostava de frequentar e fotografar. O Conexões vai ao ar nesta quinta-feira, às nove e meia da noite. Não perca! E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho